Uma mulher de 25 anos viveu momentos de tensão durante um assalto na loja que ela trabalha no bairro Imaculada, em Varginha. A funcionária foi obrigada a entregar dinheiro e celulares e depois foi amarrada com uma fita. Os assaltantes fugiram de moto. Depois essa moto foi localizada pela polícia junto com parte do material furtado e também uma arma falsa. Uma mulher e um adolescente foram presos, detidos, suspeitos de envolvimento. Um dos suspeitos do assalto foi preso na casa dele e tem um que está sendo procurado, mas a polícia já sabe quem é e vai pegar. Vamos ver na reportagem da Letícia Reis. Com a lança aí. Um dos suspeitos do roubo na loja de celulares foi preso e outras duas pessoas, entre elas um adolescente, foram detidas, suspeitas de envolvimento. A moto, usada no crime e parte do material roubado, foram recuperadas. O estabelecimento assaltado fica no bairro Imaculada. De acordo com o boletim de ocorrência, dois homens chegaram em uma moto e abordaram a funcionária. A mulher foi ameaçada com uma arma e obrigada a ir para o fundo da loja. Os bandidos pegaram cerca de 500 reais e dois celulares. Antes de ir embora, a dupla ainda amarrou a vítima com uma fita adesiva. O crime foi todo registrado pelas câmeras de segurança, mas as imagens não foram divulgadas. A polícia foi chamada e, pela gravação, percebeu que a moto usada no assalto havia sido roubada no dia 21 de maio no bairro São Francisco, em Varginha. Na ocasião, os suspeitos teriam usado um carro com placas de Carmo da Cachoeira para cometer o crime. Durante buscas pelos suspeitos do assalto à loja, a polícia encontrou o carro. A polícia militar, de posse de várias informações, de populares, inclusive uma motocicleta que foi roubada na semana passada, onde teria dado fuga um veículo Escort, Ford Escort, da cor verde, que deu fuga para esses autores do roubo dessa motocicleta na semana passada. Depois de tentar enganar os policiais, os dois acabaram contando que os suspeitos que haviam fugido eram moradores do bairro Imaculada. A mulher contou que um deles, um rapaz de 21 anos, é namorado dela e que ele teria pedido para que ela o esperasse com o carro em uma estrada de terra. Segundo o boletim de ocorrência, o menor contou que estava usando drogas com a mulher e que os dois suspeitos, o namorado dela e um homem de 45 anos, chegaram em uma moto e logo depois abandonaram o veículo no meio do mato. A polícia recuperou a moto e encontrou uma arma falsa, as roupas usadas pelos suspeitos e parte do que foi roubado. O menor foi apreendido e a mulher foi detida. Essas duas pessoas que foram abordadas no local entraram em contradições várias vezes e acabou por confessar que participaram do roubo. Ou seja, eles esconderam a motocicleta no local e utilizaram esse veículo para dar fuga. Porém, foi contido rapidamente pela polícia militar. Então, a polícia militar, de acordo com as informações desses autores que ficaram no veículo, foram até o Matagal onde teria escondido a motocicleta. Fizemos a apreensão da motocicleta, que era produto de roubo da semana passada. Fizemos a apreensão do veículo, conseguimos recuperar o celular, parte do dinheiro roubado do comércio e, posteriormente, fizemos a prisão do indivíduo que estava ligado diretamente na ação do comércio. Ou seja, aquele que entrou com o simulacro da arma de fogo e efetuou o roubo dentro do comércio. O suspeito do crime, mais conhecido como geleia, foi localizado em casa e levado para a delegacia de Varginha. A polícia segue a procura do comparsa dele. O gelé brinca não, gelé. Agora o outro está escondido, é uma polícia pegar com essa friagem, escondendo a cara dos outros, escondendo a rua. A polícia já sabe quem é e só basta uma denúncia anônima para poder pegar. Ai, gente, trabalhar não quer, né? Mas viver na vida boa sim quer. Aí não tem jeito. Aí o Torga, o Torga da polícia é bravo. Aí, solta aquela música do... Cadê aquela música, do... Cadê aquela música? Que o Torga vai te pegar? É, aquela lá... É, até isso não, Braça. Aquela lá, vou falar com você, viu? A arma de brinquedo ainda. A sirene tocou, os homens da lei chegou, o tático móvel chegou. Não adianta, a polícia vai pegar. A polícia de Varginha trabalha rapidamente e pegou os bandidos, viu? Ô, cowboy!